Antígio, explica para a gente qual é o plano do Ministério com relação à política de internet das coisas e para quando a gente pode esperar que as linhas desse plano sejam conhecidas. Bom, a gente, desde 2014, quando foi instituída a Câmara, a gente vem trabalhando junto com o setor privado, setor público, chamando todas as associações, sem dar preferência para ninguém, qualquer um poderia se candidatar a participar da Câmara, para a gente tentar pegar inputs deles, para que a gente pudesse construir, em conjunto com a sociedade, uma política pública que realmente fosse eficiente para implementar isso no país. Não só na tecnologia pela tecnologia, mas como disseram várias pessoas ao longo do dia, como a gente consegue colocar tecnologia em setores para aumentar a sua produtividade e atuar com políticas públicas quando necessário. Por exemplo, interoperabilidade. É algo que a gente tem que se preocupar, para que as soluções proprietárias não se fechem em si mesmas e, por exemplo, municípios que consigam implementar soluções proprietárias, quando um novo prefeito assumisse essa prefeitura ou numa reeleição e ele queira expandir a solução que ele implementou alguns anos anteriores, ele não seja obrigado a comprar do mesmo fornecedor mesmo, porque 866 não permite isso. Então ele teria que comprar tudo de novo. Essa é uma questão. A questão de sistemas entre cidades diferentes, com padrões diferentes, eles têm que se conversar. Sistemas de transporte, se conversar com sistemas de mobilidade urbana, com sistemas de saúde, com sistemas de saneamento básico. Então o que a gente pretende com a política é criar padrões, não, mas criar políticas públicas que deem direcionamentos de boas práticas, questões de estímulo ao desenvolvimento no país dessas soluções, inclusive criar até tutoriais para uma cidade que quer fazer uma cidade inteligente. Esse é o melhor caminho. Mas quando a gente fala em política, o que vocês estão planejando? Nós vamos ter metas? Tem prazo? O que se pode esperar? Que tipo de exemplo você pode dar? Do que essa política vai tratar especificamente? Sim. Existem vários estudos que apontam tendências, estudos de mais diversas empresas, com números enormes, diferentes, mas enormes, então a gente acha que é um mercado gigante. O que a gente tem é, queremos ter um país conectado. Isso vai melhorar a vida das pessoas, vai melhorar a produtividade. A gente tem como meta, baseado nesses estudos, alguns gols, alguns objetivos de quantidade de cidades conectadas, quantidade de carros conectados, quantidade de pessoas na área de saúde monitoradas, tem várias aplicações na área de saúde. Então, esse tipo de coisa é o que se deseja alcançar e é o que vai impulsionar as políticas para serem realizadas. A exemplo do que já aconteceu em outras políticas recentes, por exemplo, na área de telecomunicações com o PNBL, onde você tinha um gol e embaixo desse objetivo você tinha várias ações que você está buscando aquilo. Naturalmente, se você conseguir executar essas ações aqui embaixo, você vai cada vez chegar mais perto desse objetivo. É de se imaginar que tem políticas de incentivo, que se mexem em questões fiscais, em questões de recursos públicos. É possível pensar nesse tipo de coisa e a política tratará disso também? Sempre é possível. É uma demanda do setor privado, óbvio. Obviamente, a gente tem que tratar essas questões de renúncias fiscais com bastante responsabilidade, em especial num momento complexo de ajuste fiscal muito forte. Mas, é claro, pensando em uma política de Estado, de médio e longo prazo, há que se pensar nisso, sim. Não sei se hoje, mas daqui a um ano, daqui a dois anos, e ser uma coisa evolutiva e temporal. É simplesmente para você sair da inércia que hoje praticamente existe nesse setor de IoT no país, dar aquela alavancada para ele andar sozinho. Porque, a partir do momento que ele anda sozinho, as empresas começam a ter a sua produtividade aumentada e vão ter mais interesse em colocar. Foi dado o exemplo aqui de uma usina de cana-de-açúcar, onde o controle das frotas e a melhor rota economizou algumas dezenas de milhões de reais só de combustível. Isso aí, quando os competidores descobrem esse tipo de coisa, pô, vou fazer isso também. E aí a IoT começa a tomar a vida própria. A partir do momento que a gente estimula o início, cria aquele catalisador inicial, temporal, você consegue estimular. Vocês têm um prazo em mente? Quando é que essa política pública vai ser conhecida? A gente já tem... A Câmara M2M criou vários grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, nessas verticais, que foram definidos pela própria Câmara, pelos membros da Câmara, foram produzidos estudos em cima disso. A gente está preparando uma minuta de consulta pública, que deve ser colocada na rua ainda esse semestre, para, a partir daí, a gente implementar e propor as ações para criar o Plano Nacional de Internet das Coisas. Esse plano, vocês acreditam que ele é possível ser lançado em um futuro próximo? Tem uma previsão, uma meta? Quando vocês querem apresentar isso? A gente não quer apressar para ele ser um plano bom. Tudo que você faz rápido, ele acaba ficando cru. Essa é a verdade. Mas a gente deseja lançar esse ano ainda, porque o plano em si, ele é as diretrizes e as metas para se alcançar o objetivo final. E, em cima desse plano, nós teremos ações específicas, concretas, de alterações legais, decretos, articulações políticas, financiamento, enfim, questões que vão subsidiar esse plano ser alcançado.